Eu fico com você já faz um tempão Eu não sei por que você não me deu razão Numa briga boba da gente Não podia ficar diferente Eu vejo teu cheiro que de mim não sai Nosso caso de amor não acaba jamais Numa briga boba da gente Não podia ficar diferente Tô te ligando, atende o celular Tô te ligando pra gente conversar Quero ficar com você Me deu vontade de te ver Não adianta, não aceito teu adeus Tô te ligando pro número que você me deu Que castigo é esse? Não faz assim comigo não Diz alô e vem pro meu colchão Atenda, diga alô no celular Entenda, hoje eu quero namorar Atenda, diga alô no celular Entenda, hoje eu quero namorar Atenda, diga alô no celular Entenda, hoje eu quero namorar Tô te ligando pro meu colchão Tô te ligando, atende o celular Tô te ligando pra gente conversar Quero ficar com você Quero ficar com você Me deu vontade de te ver Não adianta, não aceito teu adeus Tô te ligando pro número que você me deu Que castigo é esse? Não faz assim comigo não Diz alô e vem pro meu colchão Atenda, diga alô no celular Entenda, hoje eu quero namorar Atenda, diga alô no celular Entenda, hoje eu quero namorar Atenda, diga alô no celular Entenda, hoje eu quero namorar Hoje eu quero namorar Oh, 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 hoje eu quero namorar Oh, 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 hoje eu quero namorar Oh, 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 hoje eu quero namorar Oh, 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 hoje eu quero namorar Desde que você me olhou A minha vida inteira mudou Dei embora aquela tolice Deixei pra lá aquela babaquice De achar que eu era feio Não servia pra você Passei a admirar o espelho Todo dia ao me ver Ajeitei o meu cabelo Fui pra academia malhar Coloquei um raibã maneiro Pra me valorizar E você foi o meu prêmio A mulher que me esnovava Agora que tenho dinheiro Eu faço tudo que você sonhava Agora que já me conhece Já sabe que sou bom na cama Não para de falar Repete Que me ama Que me ama Que me ama Desde que você me olhou A minha vida inteira mudou Mandei embora aquela tolice Deixei pra lá aquela babaquice De achar que eu era feio Não servia pra você Passei a admirar o espelho Todo dia ao me ver Ajeitei o meu cabelo Fui pra academia malhar Coloquei um raibã maneiro Para me valorizar E você foi o meu prêmio E você foi o meu prêmio A mulher que me esnovava Agora que tenho dinheiro Eu faço tudo que você sonhava Agora que já me conhece Já sabe que sou bom na cama Não para de falar Repete Que me ama 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 Que me ama, que me ama Você marcou, marcou Na minha vida Você deixou, deixou Deixou em minha saudade Você marcou, marcou Na minha vida Você deixou, deixou Deixou em minha saudade De te amar de novo E te matar de prazer E nesse nosso desejo Eu quero te enlouquecer De te amar de novo E te matar de prazer E nesse nosso desejo Eu quero te enlouquecer Doida Doidinha E você vai ficar na minha doida Doidinha Doida Doidinha E você vai ficar na minha doida Doidinha Doida Doidinha e você vai ficar na minha doida Doidinha, doida Doidinha e você vai ficar na minha doida Doidinha Você marcou, marcou na minha vida Você deixou, deixou, deixou em minha saudade Você marcou, marcou na minha vida Você deixou, deixou, deixou em minha saudade De te amar de novo De te matar de prazer E nesse nosso desejo Eu quero te enlouquecer De te amar de novo E te matar de prazer E nesse nosso desejo Eu quero te enlouquecer Doida Doidinha e você vai ficar na minha doida Doidinha, doida Doidinha e você vai ficar na minha doida Doidinha, doida Doidinha e você vai ficar na minha doida Doidinha, doida Doidinha e você vai ficar na minha 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 doida Foi bom ter você Doidinha e você vai ficar na minha doida 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 Até mais tarde, que legal E quando voltar pra o almoço Fazer amor com você É, quando é de noite A coisa esquenta Fazer amor pra valer No cobertor que a gente comprou Pra se amar É, foi tão bom Você trouxe carinho E eu abraço Vamos dormir coladinho No nosso cansaço Pra gente acordar De novo E se amar Mais uma vez Pra gente acordar De novo E se amar Pra gente acordar De novo E se amar Mais uma vez Pra gente acordar De novo E se amar 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 É, quando é de noite, a coisa esquenta Fazer amor pra valer No cobertor que a gente comprou Pra se amar É, foi tão bom Você trouxe carinho e eu um abraço Vamos dormir coladinho no nosso cansaço Pra gente acordar de novo e se amar Mais uma vez Pra gente acordar de novo e se amar Pra gente acordar Que vou fazer pra te esquecer assim depressa? Que vou chorar A lágrima que ainda resta O tempo foi tão curto Por você me apaixonei E agora quer voltar E a tua imagem Que não sai da minha mente Nossos momentos Construir Construir um lindo romance Me dá uma nova chance Quero tanto te amar Agora vem Agora vem Corre Corre pros meus braços Me diz o que é que eu faço Pra poder começar Pra poder recomeçar Corre pros meus braços 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 Não, eu não consigo acreditar Em que aconteceu É um sonho meu Nada se acabou Não, eu não consigo Não, eu não consigo viver Não consigo viver sem você Volte e venha ver Tudo em mim mudou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Hoje mais um dia De tristeza para mim passou Nem o meu olhar Nada se alegrou Sinto-me perdido No vazio que você deixou Nada quero ser Já nem sei quem sou Eu já não consigo mais viver Dentro de mim E viver assim É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor Eu não consigo mais viver Dentro de mim E que viver assim É quase morrer É quase morrer Venha me dizer Sorrindo que você brincou E que ainda é meu Só meu O seu amor O seu amor É quase morrer É quase morrer É quase morrer É quase morrer Eu fiz de tudo Eu fiz de tudo Pra ficar na boa Pra ficar de bem Com você Eu cumpri Eu cumpri Me trocou Me trocou por outro Me chamava de bebê Me trocou Me trocou Me deixou Me deixou Me deixou Com gostinho na boca Me deixou Me deixou Com lembranças loucas, me deixou, me deixou Eu gostava tanto de você, me deixou, me deixou Com gostinho na boca, me deixou, me deixou Com lembranças loucas, me deixou, me deixou Eu gostava tanto de você Meu benzinho, o que aconteceu? Porque você não quer mais me ver Eu fiz de tudo, pra ficar na boa, pra ficar de bem com você Meu benzinho, o que aconteceu? Porque você não quer mais me ver Eu fiz de tudo, pra ficar na boa, pra ficar de bem com você Eu cumpri, tudo que prometi no altar E na nossa cama, você me amava, me adorava Na hora H, me traiu porque, me trocou por outro Me chamava de bebê Me trocou por outro Me traiu porque, me trocou por outro Me chamava de bebê Me trocou por outro Me deixou, me deixou Com gostinho na boca, me deixou, me deixou Com lembranças loucas, me deixou, me deixou Eu gostava tanto de você Te amar, te amar Porque senão meu coração chora Te amar, te amar Esse é o título da nossa história Te amar, te amar Porque senão meu coração chora Te amar, te amar Esse é o título da nossa história A química, a formula do amor bateu E o nosso amor rendeu E o nosso amor rendeu, rendeu Virou história de romance O nosso lance E Deus mandou você pra mim Pra ser o autor dessa história Entre você e eu Em poucas linhas ele escreveu As aventuras desse romance Eu nasci, eu nasci pra te amar Te amar, te amar Porque senão meu coração chora Te amar, te amar Esse é o título da nossa história Te amar, te amar Porque senão meu coração chora Te amar, te amar Esse é o título da nossa história A química, a formula do amor bateu E o nosso amor rendeu, rendeu Virou história de romance O nosso lance Deus mandou você pra mim Pra ser o autor dessa história Entre você e eu Em poucas linhas ele escreveu As aventuras desse romance Eu nasci, eu nasci pra te amar Te amar, te amar Porque senão meu coração chora Te amar, te amar Esse é o título da nossa história Te amar, te amar Porque senão meu coração chora Te amar, te amar Te amar, te amar Esse é o título da nossa história Te amar, te amar Te amar, te amar Te amar, te amar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter carinho Tem que ter carinho Tem que ter carinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro pauso Começa com uma paquera No seu olhar Bem dentro do olhar dela E com jeitinho Me tire para dançar Dança em macio Pra ela se aconchegar Segundo um papo Pra derrubar avião Suavemente Já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro Pra sentir o seu perfume Olhando as outras Pra ela sentir ciúme Quarto Te brincar no escurinho Ser um lobo mau E ela um chapéuzinho O quinto tem que ser um safadinho Preste atenção agora ao sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a voz e se sente que ela gostou Na hora agarra lixando de meu amor Sétimo toque Ela fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar O nono você diz que vai voltar Diz que amanhã Vai telefonar E o décimo Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro palco começa com uma paquera O seu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho lhe tire para dançar Dança e macio para ela se aconchegar Segundo um papo para derrubar avião Suavemente já pegando a sua mão Terceiro é o cheiro para sentir o seu perfume Falhando as outras pra ela sentir ciúme No quarto tem brincar no escurinho Ser o lobo mau E ela o chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Fecha atenção agora ao sexto mandamento Ela não vai te esquecer um só momento Repita a dose se sente que ela gostou Na hora de alixão de meu amor Sétimo toque Ela fala de paixão Fala somente das coisas do coração Oitavo mandamento Diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar E o décimo Deixa ela esperar Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Os dez mandamentos do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Essa tristeza toda Dentro do coração Parece que não muda Até que passe a solidão As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Fique então comigo Preciso conversar Eu busco um amigo Coisa difícil de encontrar As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você demais Eu preciso de você Eu preciso de você Fique então comigo Eu preciso de você As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você As pessoas não se falam mais Por isso eu preciso de você Eu preciso de você Queimando O nosso amor é tão quente Queimando Me prende feito corrente Queimando O nosso amor é de aço Me pega e me prende nesse laço Na minha vida Eu só tenho você Quero acordar contigo Eu preciso de você Eu preciso de você Todo dia Nosso amor tem um fogo E nele eu quero Me queimar E pra acender o desejo No calor do teu beijo Eu quero me incendiar Nosso amor tem um fogo E nele eu quero Me queimar E pra acender o desejo No calor do teu beijo Eu quero me incendiar Queimando O nosso amor é tão quente Me prende feito corrente Queimando O nosso amor é de aço Me pega e me prende nesse laço Queimando O nosso amor é tão quente Queimando Me prende feito corrente Queimando O nosso amor é de aço Me pega e me prende nesse laço Na minha vida eu só tenho você Quero ficar contigo, te amar e querer Um beijo seu E a tua pele macia Jamais dizer adeus Quero você todo dia Um beijo seu E a tua pele macia Jamais dizer adeus Quero você todo dia O nosso amor tem um fogo e nele eu quero me queimar E pra acender o desejo no calor do teu beijo Eu quero me incendiar O nosso amor tem um fogo e nele eu quero me queimar E pra acender o desejo no calor do teu beijo Eu quero me incendiar Queimando O nosso amor é tão quente Queimando Me prende feito corrente Queimando O nosso amor é de aço Me pega e me prende nesse laço Queimando Queimando O nosso amor é tão quente Queimando Me prende feito corrente Queimando O nosso amor é de aço Me pega e me prende nesse laço